Mas que beleza pessoal, então vamos finalmente testar isso aqui Ah, vai funcionar, porque não tem como não funcionar, né? Eu vou tirar esses clear aqui, pessoal, porque senão eu não vou conseguir ver essa informação aqui, né? Seja do usuário, o nome do usuário ou seja então aqui do nome localizado Eu não vou conseguir enxergar isso, então vamos atualizar, salvar esse cara aqui E agora sim vamos enviar pra lá e já vamos testar Então pessoal, vejam bem, nós temos aqui no nosso... Bom, tá aqui, né? Ah, tem que apagar esse projeto Webicon aqui Então o que nós vamos fazer? Esse usuário aqui, ele é esse usuário que nós temos aqui no banco de dados, né? Tá aqui o meu usuário, que é Lisiane, esse celular aqui Se eu não testar somente com o dela agora, pra começar depois A gente testa com os demais celulares e aí a gente viaja na maionese, né pessoal? Aí a gente vê que a gente pode fazer milho e uma outra coisa a mais Então vamos aguardar aqui, eu vou dar um pause até ele executar Beleza? Já executou, já fez o deploy, já tá abrindo aqui, tá aqui Então vamos abrir aqui, pessoal, nosso e-mail, nosso primeiro teste aqui Tá abrindo, atenção, atenção Até eu tô curioso aqui, pessoal, porque eu não tinha testado isso Ah, olha só que beleza, pessoal Olha só aqui, ó Lisiane, né? Para o usuário, Stone Store Dineri Certo? Então olha só Que coisa mais interessante, pessoal Então poderia, pro usuário Pro usuário Né? Aparecer, ó Entrei no escritório do Dineri Né? Pra empresa, quem está, né? É o usuário Então, claro, essa informação depois Tu poderia jogar lá pro banco de dados Então agora nesse primeiro momento é só pra vocês verem que isso tá funcionando Tanto está funcionando que, olha só Tá Lisiane e Neitsky, né? Então vamos fazer o seguinte Eu vou apagar essa Lisiane e Neitsky aqui E vamos fazer o seguinte Vamos agora Entrar no nosso banco de dados Eu vou apagar esse cara aqui, ó Certo? Olha só Aliás É só vir aqui, botão direito Seleciona, botão direito, delete Deletamos, certo? Então atualizamos aqui Ok? Não tenho mais nada Então significa que se nós abrirmos ele Se nós abrirmos ele aqui Vamos ver aqui Vai ter que dar o usuário não encontrado Vamos ver aqui Vamos ver, vamos ver Não demora um pouquinho Ah tá, meu beacon até ele tá Tá na horizontal Ele tem que ficar sem vertical Mas olha só, pessoal O que deu aqui? O usuário não localizado Olha que coisa mais interessante que é isso Tá certo? Então o usuário não foi localizado Então imagina que dessa forma você poderia ter, por exemplo Ah, num shopping, num evento Sabia, todos os alunos com cadastro prévio, por exemplo Ah, teve lá 60% de pessoas conhecidas E 40% de pessoas que não eram conhecidas Ou que não estavam devidamente cadastradas Enfim, aí tu viaja na maionese Aí tu faz aquilo que você quiser, tá ok? Aqui, vamos fazer Só pra melhorar esse exemplinho aqui O que que poderia fazer Então, pro usuário, digamos assim Tu poderia Essa informação você poderia enviar na tela do celular pro usuário Certo? E pra empresa, certo? Quem está Que no caso aqui a gente tá trazendo e-mail Quem que a gente iria trazer? A gente iria trazer exatamente esse cara aqui Tá, ctrl c Certo? Ou poderia ser até a gente criar uma variável aqui Nome do usuário, né? Enfim, a gente poderia criar aqui Nome do usuário String Nome do usuário String Certo? E aqui então Aqui o que a gente iria fazer? Então, se ele encontrou Certo? Se ele encontrou Então, a gente poderia dizer então Que esse nome do usuário aqui Então, vamos botar aqui Nome do usuário Vai receber O client dessa set Nome do usuário . Valuer Certo? Beleza pura Ok? E aí o que que vai fazer? Aqui a gente só iria mandar Colocar em vez de colocar o e-mail Certo? Colocar o nome do usuário Ou para a empresa Podemos botar aqui o código do celular Para a empresa Então, o código do celular Ok? E também a gente poderia acrescentar Nada mais, nada menos Que o nome do usuário Né? Usuário Que entrou Usuário Certo? E aqui a gente vai botar exatamente Esse nome do usuário Aqui Ctrl C Usaremos esse cara aqui Ctrl V Ok? Que beleza, hein pessoal? Realmente Isso aqui É uma coisa Muito interessante Mesmo Então Aí claro Isso aqui você poderia fazer É Fazer para todos eles Né? Aqui então Estou no quarto E aqui então Na sala Ctrl V Na sala Ok Beleza pessoal Então Deixa eu testar isso aqui Novamente Aqui Ok? Já vou Até apagar Esse cara aqui Agora com certeza Isso aqui está funcionando Perfeitamente Vocês já viram Que está funcionando Então pessoal A partir de agora Literalmente Vai da tua Imaginação Né? Como que eu Onde que eu vou aplicar Isso aqui Né? Então Vai dependendo do caso As pessoas que procuram Sempre acham Problemas Problemas de ter em tudo que lugar Né? E começa a pensar em soluções O problema é que a maioria das pessoas Elas Elas ficam Catando Pokémon Né? Muitos Catando Pokémon Em vez de se preocupar Em realmente Em aprender Em encontrar Soluções Para os problemas Do dia a dia E o que eu estou ensinando Para vocês aqui Agora Mesmo sendo Uma coisa simples Mas é uma coisa Que tem uma utilidade Muito grande Se você usar Realmente A tua imaginação Tu pode fazer coisas Fantásticas com isso Ok? Falando, falando Já está abrindo Aqui Nosso app Vamos testar aqui O nosso e-mail Aqui Então vamos ver aqui Usuário Lisiane Existe, né? A gente cadastrou ela Ou não existe Eu acho que não lembro mais Vamos ter que ver aqui Qual é a situação Ó, usuário não localizado Estou no escritório do Neri Né? Ou seja Poderia mandar mostrar isso aqui Na tela do celular do usuário Ó, usuário Não localizado Né? Então, inclusive Inclusive O que a gente poderia até fazer aqui Melhorar um pouquinho aqui Para evitar A gente poderia fazer o seguinte Simplesmente A gente poderia fazer aqui Ó Botar esse cara aqui Ctrl C A gente bota esse cara aqui E aqui A gente iria dizer então Que o nome do usuário Não Usuário não localizado Tiramos esse cara aqui E aqui a gente colocaria Então aqui Esse Lines aqui Então Memo Um ponto Lines Ponto Bom, agora a gente poderia Na verdade é agora A gente poderia até fazer Isso aqui Ó Simplesmente Mandar mostrar aqui O usuário E deu para a bola Certo? Pronto É só fazer isso aqui E ele já vai Fazer Apagamos aqui Não localizado Ok O último teste aqui Eu vou dar um pause Já está Opa Não está aqui Vamos lá Beleza pessoal Abrimos o nosso E-mail aqui Vamos lá Mostrou aqui Estou no escritório Estou no escritório do Nuri Né Essa informação Você iria mandar mostrar Apenas para o usuário Estou no escritório do Nuri Para o cara se localizar Né E para a empresa Você poderia Então gravar no banco de dados Por exemplo Código celular Esse cara aqui É o usuário Não localizado Tá certo? Então Tu poderia gravar Que esse cara aqui esteve Mas que esse usuário Aqui não foi localizado E daqui para frente Pessoal Aí vai da tua imaginação Ah mas Pera aí Eu necessito Que todos Estejam registrados Ah então Se o usuário Não for localizado O que tu poderia fazer Tu poderia abrir Uma telinha Para ele Digitar Né Para ele entrar Com a informação Então Do nome do usuário Tá certo? Ó Dentro aqui o nome do usuário E aí tu poderia fazer o que? Poderia gravar Esse nome do usuário Lá no banco de dados Atrelando ele A este código de celular Então pessoal Isso aqui É uma coisa Realmente fantástica Tá? Que abre um leque Assim Né Inimaginável De possibilidades Ok? Valeu então Um grande abraço Até mais e tchau